salve salve galera do canal beleza eu mesmo magrinho tutoriais por aqui tudo bem com vocês galera beleza temos aí né graças a deus estamos aí é muita correria ultimamente né o pessoal tem achado tem pensado que eu tenho abandonado o canal tal que tem tudo na realidade aconteceram algumas coisas né muitas coisas inclusive aliás né que veio ali de janeiro pra cá né coisas que mexeram ali com meu com minha vida de estudante né com meu trabalho também né coisas que afetaram de certa forma o meu psicológico né é muita coisa muito acontecimento para uma cabeça só então coisas que comprometeram que também o desenvolvimento do canal mas não deixamos a peteca cair beleza gostaria de mandar um salve aí para o vinicius é vinicius não sei se é vinicius alves não me lembro agora o sobrenome dele mas é um é um inscrito do canal aí que comentou um vídeo meu há um tempo atrás aí esses dias aí para trás estava conversando com ele no facebook beleza irmão só pra você aí vamos aqui na nossa viajada também na br 101 destino aracati ali nas proximidades de fortaleza tá bom rapaziada o mapa que o mapa é a versão 5 ponto alguma coisa tá aqui na descrição do vídeo tá certo e vamos continuar nossa missão é temos aí nas tampas altas novamente né se liga na frase cê tá doido aí coloquei umas lanterninha nova né aí eu dou valor e a chumaça então é isso aí vamos que vamos a nave tá aí só motivo de acelerar a versão do meu ets é um ponto 36 ué o ah o o o o o o o Tchau, tchau. Então você está de carona comigo, beleza, rapaziada? Olha o posto fiscal aí, ó. Vamos simular uma passagem aqui, né? Vamos simular uma passagem aqui, né? De boa. Opa! Errei. Mas tá bom, né, galera? Um tempinho aí sem jogar. Vamos recuperar as manhas. Tá bom? Mas é isso aí. Fica aí o meu pedido de... De desculpas, né? Pela ausência aí no canal. Mas eu falo pra vocês que não foi por mal, entendeu? Não foi por mal. É... Tem coisas que acontecem na vida da gente, né? E que... Né? Às vezes fogem do nosso... Fogem do nosso controle um pouquinho. É isso aí. O que importa é que nós não paramos. Estamos aí na atividade. Mesmo ausente aí, a galera continuou se inscrevendo no canal. Isso é muito bom. A galera continuou marcando a presença nos vídeos. Comentando. Fortalecendo aquele joinha, né? Compartilhando aí. E eu digo pra vocês... O próximo tutorial. Anotem o que eu vou falar. Próximo tutorial. É sobre Led Mask. Isso mesmo. Led Mask. Tutorial completinho aí pra vocês. Tá bom? Já está... Eu já... Já estou planejando ele, né? Já comecei a fazer as pastas direitinho. Pra deixar mais um tutorial bem organizado pra vocês. É bem... É bem com... É... É... Uma explicação bem didática pra vocês. E... O próximo... É... O próximo tutorial, então... É Led Mask pra vocês, tá bom? Vamos fazer esses efeitos no farol aqui, ó. Tá bom? Próximo tutorial é sobre isso. Beleza? É um tutorial que eu já estava devendo há muito tempo. Só que eu não estava tendo tempo pra gravar, né? Então... Até porque... É um assunto um pouco técnico, né? De ser abordado. Principalmente pra quem nunca mexeu, né? É um pouco difícil. Mas eu acredito que essa é uma questão de prática. Então... Ah, magrinho. Quando que vai sair? Ainda não sei. Mas esse mês eu sei que vai sair. Esse mês eu dou certeza pra vocês. Tá bom, rapaziada. Fica assim, então. Vamos finalizar o vídeo ali naquele posto. Fica aí meu abraço a todos. Tá bom. Quem não conhece o canal aí... Tá querendo compartilhada. Gostei do vídeo. Ainda deixa o joinha. Valeu. Curte aí a paisagem. E aí E aí Beleza rapaziada, tamo junto Forte abraço a todos Se cuidem aí, né? Quarentena, negócio de Covid-19 Negócio de Coronavírus Vocês se cuidem aí, tá bom? Proteção aí Vamos que vamos que o negócio não é brincadeira, né? Mas, deixa aí, fé em Deus, nós vamos vencer essa fase difícil Aqui com certeza vai entrar pra história Bom, rapaziada Fiquem todos com Deus Vou finalizando o vídeo por aqui Vou parar aqui nesse ponto de apoio Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus